Mas olha só, alô, Hulk não queria fazer de propósito, Hulk só curtia a foto da Anitta no celular, porque a Anitta postou foto no Instagram. Não amor, não, eu não quero saber, olha só, eu tô gripada só porque eu fui pra praia e você não tava lá nem pra me ajudar, e eu não quero mais conversar com você. Calma, calma meu amor, mas a Anitta, ela postou a foto e eu só curti, aí você ficou bolada comigo porque eu curti a foto de uma famosa. Se eu fosse a foto da Luísa, a Somza seria melhor que a Anitta, agora você fica curtindo a foto dela, olha, quer saber, se você quiser reconciliar comigo, nós vamos ter que apostar em uma corrida de moto. Ah, você sabe que Hulk ser muito grande pra andar de moto, Hulk não consegue direito. Ah, então, tem outra coisa que é grande, o seu dedo é muito grande pra dar like, você conseguiu dar like, agora andar de moto com a sua namorada você não consegue. Tá bom, então coloca a sua roupa de motoqueira, porque eu não tinha prestado atenção que você tava com essa porcaria de biquíni, se não a gente ia mandar tu tirar isso, porque se não você já entendeu, né? Ótimo, agora sim sua roupa de motoqueira, vamos apostar na corrida, vamos. Caramba, galera, olha isso. Tá, parece que eles brigaram e esse Hulk ficou com ciúme porque o Hulk curtiu a foto da Anitta, galera. Tá, mas vamos ver aqui, galera, e vamos marcar no mapa pra onde que vai essa corrida. Deixa eu marcar, hum, lá pra ponta do mapa, lá em cima, aonde tem a última estrutura com o interior. Legal, e agora eles vão poder apostar essa corrida e eu vou fazer uma contagem regressiva na tela. Ah, vamos lá, acho que o Hulk tá quietinha. Então vamos, em 3, 2, 1, vai! Nossa, galera, vocês acham que quem vai vencer essa corrida? Se o Hulk vencer, acho que o Hulk perdoa. Oxi, olha isso, ela tá indo na contramão, galera. E o Hulk é todo desengonçado na moto, porque a moto é muito pequenininha pro Hulk. Uou, olha isso! Nossa senhora, o Hulk tá fatiando. Uou, nossa! Caraca, quase que o Hulk bateu, pessoal. Nossa, ela tá explodindo tudo. Toma aí. O Hulk tá atirando também. Nossa! Uou, quase que o Hulk bateu no poste, galera, mas parece que ele está na frente dela. Olha isso! Nossa, o Hulk tá ganhando muita vantagem. Que legal, velho! Olha isso! Easy! Eu tô achando que o Hulk vai vencer essa corrida, galera. Não tenho certeza, mas quase certeza de que o Hulk está muito... Meu Deus, ela passou varada! Pera aí, o Hulk vai ter que usar o nitro. Uou! Não, ela tá aqui, Dr. Paul! Olha isso! Ela vai ter que perdoar esse danadinho. Uou, uou! Pera aí, o Hulk perde muito em curva por ser muito gordão. Nossa! Nossa! Olha, ela tá varando ele. Tá atacando o Coquetel Molotov. Ah! Desviar! Nossa, quase que o Hulk bate. Desvia dos Coquetel, Hulk. Uou, olha isso! É! Olha o Coquetel! O Hulk vai passar varado. O Hulk passou varado por ela. Uou! Olha isso, gente! Ah, tá grandão! Nossa, mãe! Ele tá em alta velocidade, galera! Tá se ligando todos os quilômetros por hora. Nossa! Olha isso! Uou! Nossa, o Hulk fez um super salto! Yeah! Olha, galera, que loucura! Nossa, ele caiu da moto! Ele vai ter que se recuperar, senão vai dar muito errado. Corre, Hulk! Corre, Hulk! O que aconteceu? Caiu aí! Caramba! Acho que o Hulk também caiu. Ela teve que pegar outra moto. Vai, Hulk, corre! Uhul! Ai, volta aqui, grande! Galera, que corrida épica, mano! Vai, Hulk, você vai vencer essa corrida! Eu tenho certeza! Uou! Hihi! Agora é melhor eles acelerarem todos os quilômetros por hora, porque senão vai ficar muita enrolação essa corrida, galera! Olha isso! Uou! Uhul! Nossa, mãe! Nossa! O Hulk tem uma desvantagem, pessoal, porque a mulher Hulk, ela não cai da moto. Sou o Hulk, porque ele é muito... Ah, caiu! Ah, então vamos! Yeah! Vambora, galera! Eu tenho agora! Ah! Ah! Hulk bater! Não, não, não! Ai, volta aqui, mulher Hulk! Ah, droga! Eu vou chegar! Abre-me, é tão maravilhoso! Ah! Não, droga! Não explode mato de Hulk! Ah! Hulk está chegando! Aqui! Você ficou parada, burra! Ah! Não, ela venceu! Não! Ah! A Hulk não conseguiu vencer da mulher Hulk! Ai, droga! Ai, droga! Ah! Chegamos aqui, ó! No banco, meu amor! Galera, agora ferrou, mano! Essa mulher nunca mais vai perdoar o grandão! Ai, que tristeza! Aprenda a nunca mais curtir fotos de outras garotas! Ah! Galera, ela cuspiu na cabeça do Hulk! Sabe? É... E acabou... Ganhando a corrida, galera! Então, assim, eu estou muito chateado porque eu achei que o Hulk ia vencer, entendeu? Então, eu, se eu estivesse assistindo esse vídeo, ia deixar deslike nessa porcaria! Olha lá! Ainda tacou... Toma! Ainda tacou o Molotov na moto do Hulk e vai explodir a moto do cara ainda, ó! Toma! 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 Odeio você! Você fica me traindo com likes! Só porque ele curtiu a foto da Anitta, galera! Por isso que eu aviso pra vocês! Se você tiver uma namorada surtada, é melhor tomar cuidado, né? Mas vamos ver se ela vai falar que isso tudo era brincadeira e pedir desculpa pro Hulk agora! Porque nunca é tarde pro perdão, pessoal! Aprendam isso na vida de vocês! Nunca é tarde pra pedir desculpa, tá? Nunca é tarde pra pedir perdão pro próximo! Porque todo mundo erra! Todo mundo erra, meu amor! Todo mundo erra! Vamos ver o que ela vai falar! Perdão, perdão, perdão! Eu te perdoa porque eu tava sentindo sua falta pra abrir uma conserva de picris que tem ali dentro! Então eu preciso da sua ajuda! Amor, eu te perdoa, amor! Por você ter explodido minha moto! Porque Hulk estava chateado! Porque Hulk só curtiu foto de Anitta! Porque ela ser amiga de Hulk! Porque Hulk ser famoso, ela ser famosa também! Mas você ficar chateada... Ai, meu Deus do céu! Senão ela vai fazer que venha o Jesus Luz! Vai namorar você! Mas enfim, meu amor! Eu te perdoo! E ela... Eu sou muito mais linda que ela! Vamos lá abrir meu pepino! Ela é muito mais linda que ela! Hã? O que foi que eu ouvi, grandão? Ah, não! Ah! Tá, olha só! Deixa eu tentar abrir a garrafa de picris pra você! Cadê a lancha de picris? Abre com o Seva! Tá aqui dentro, aqui atrás, ó! Dentro do cofre! Deixa eu abrir aqui... Não tem que ser sagrado! Aqui, deixa eu abrir o clique sagrado! Ei, cabelo! Roubaram aqui! Ah, é normal! A galera rouba! O super-herói tem que vir aqui salvar! Abre pra mim aqui, ó! O super-herói tem que vir aqui e salvar! Ah! 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 O que é aquilo ali dentro da pasta? Hã? O que é? Amor... O que é aquilo ali dentro da pasta? Tá aqui, peraí, peraí, peraí! Amor, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí, pronto! Aqui! Hã? Deixa eu te trancar aqui! Me tira daqui! Não! Não! Não, eu tô preso! Volta aqui, mulher Hulk! Guuuuul!